Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Daquele jeito. Estamos aqui no Galaxão. Vou levar minha avó pra dar um rolê, né? Eu vou falar pra ela que a gente vai testar o carro, né? Que a gente trocou o freio e tal, mexeu no freio do carro. E não é mentira, né, meu? Não é realmente mexeu no freio do carro, mas eu já testei o carro. Aí eu vou falar pra ela que a gente vai testar o carro. E vou falar, avó do céu, o carro não tá dando freio. E agora, pô, segura. Segura que o carro tá sem freio, né? Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Será que ela vai ficar com medo? Coitada. Vamos dar um rolê com ela, vamos ver como que vai ser. Aí vocês vão acompanhando aí. Vou convidar ela agora pra dar um rolê de Galax, né? E vou deixar o celular gravando ali. Será que ela vai perguntar qual foi? Não, só coloquei o celular ali, só. Não tô gravando, não. Vamos ver qual que vai ser a reação dela, né? Vamos ver. Vamos lá, vó. Vamos dar um rolê de Galaxão. Aí já vai testar o freio, ver se... Você vai também? Eu vou também. Vai, vai, vai. Vai você na frente, eu vou. Não, não, vai você na frente, vó. Vai vir na frente. Aí a frente é melhor pra senhora. É. Aqui não conhece, eu. Vamos lá, vó. É, não sabia. Oi? É impossível que você vai aí, ou no carro. É, vamos lá. Sem anos. É, é. Qualquer coisa, deixa a vó voltar a dirigir no Galaxão. Você aí já era, né, vó? Ah, então... Ela já tirou mais. É. Meu, esses carros grandes eu tenho prática, porque eu... Sou já de idade e eu dirigi esses carros. Ah, é? Aí, pronta. Tá o controle aí, né? Tá o controle. E se pegar o meu? Tá bem fixado. Olha lá. Ai, senhor. Ótimo. Tá calor, o que eu faço? Pobre vida. Liga o ventilador aí. Liga o ar-condicionado. Fica aí, a mãe já vem. Fica aí. Fica aí, vai lá na casinha. Tá grandíssimo. Aniversário da vó, hoje, andando em Galaxão, hein, vó? É, né? É, né? Quantos anos, vó? Ai, meu pai. 86 anos. É, hoje? Eu falo, eu tava becorro lá em 85, e não, agora? É, 86 agora. Ai, meu filho. Eu te esqueço, que é meu amigo. Hoje tá gostoso, né, de Galaxão. Tá. Feche aí, meu. Feche aí. Eu me esqueço, que é hoje. Oi? Quando o Zé falou, hoje, lá em casa, eu falei assim, o que ele tá falando, eu nem tava lembrando. Ai, vó, será que o freio vai funcionar, vó? Hoje o menino vai rogar no rosto. Ai, vó. Pode acelerar, vó? Ela passa mil. Já passa mil. Ela se Galaxão, ela morreu. Ai, vó, ó. Ai, meu Deus do céu. Será que vai funcionar o freio, vó? Oi? Oi? O freio tá pegando direito, vó. Tá? Ó. Então pega o outro. Oi. Oi? Aí, vó, o freio, ó lá. Ó, ó, tô apertando, ó lá. E agora, vó? Eu não sei o que é que é o freio. Não sei o que é, mas eu não sei o que é. Eu vi a gente ir no rosto. Oi? Aí, o que é? Aí é a cervejaria, vó. Ali é a cervejaria. É verdade, é onde vende cerveja. É que ele disse que mudou aqui, como que é? Não, mas não é ali. Ali é onde vende, é shopping. Ah, não é ali? É ali vende shopping. Não, não é ali. Não, olha lá. É o freio tá meio ruim, vó. Verdade, vó. Olha, o freio tá meio ruim, vó. É melhor assim? O que você acha? Olha lá, de bom anel ou de gente de quê, vó? Será que o carro é forte, vó? Olha. Pô do céu. Olha. Olha, tá meio falhando, vó. Eu nunca andando em garraxão, hein? Não, eu andei, né? A voz já andou, já. Mas eu andei, mas é difícil, você tava no garraxão. Ah, não. É isso? Você vê que não tem, ó. Hoje que tá prestando atenção, vó. O carro é confortável, vó? Uhum. É? Nossa, ela quer um presente. Olha os homens ali, fica tudo olhando aqui, vó. Olha. Olha, deixa difícil, né? Opa, vamos fazer igual o cara fez lá perto da sua casa, vó lá? Vamos fazer igual o cara fez com o carro lá perto da sua casa? Ficar virando com o carro assim? Vamos, vó? O seu marido tá sabendo. Pode, vó? Eu dou ele. Vamos, ali na frente ela consegue dar cavalinho de pau com ele, vó. Pode. Eu sei nem que ele é cara lá, não, vó. Ah, que bom. Ele rodava que nem pião, vó. Ele é. O carro rodava igual um pião? Eu não tinha. Eu falei, o ETAB. O pessoal louca tá querendo morrer. O que, tá querendo morrer, vó? Eu falei, acho que ele tá querendo morrer. Tá querendo morrer. E tem três dentro da porta, do botão da casa. Olha, vó, vó. Vamos ali, vó. Ali não consegue fazer o carro virar igual o pião ali, vó. Eu não. Oi? Eu nunca vi isso aí, vó. Você tem coragem, vó? Você tem coragem de ficar dentro do carro enquanto o carro fica virando? Tem que aguentar. Tem que aguentar um pouco. Eu nunca vi isso aí, vó. Você nunca viu aquilo, vó? Você já viu? Já. Eu nunca vi, falei, meu Deus do céu. Vó, tá louco, tá querendo morrer. Ó, tá louco, tá querendo morrer? Eu acho que eu pensei isso, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi, vó. Não. Vó, ele tá nervoso, né, mãe? E prenda do portão. Não, não. Não, não é do portão dela, Je. Não, na rua de cima Ah, na rua de cima, vó? É, no meu portão deu no meu portão É melhor você não ficar mais no portão, meu irmão A vó só ficou admirando lá o cara da cavalinha de pau lá fazendo o portão Olha, o cara deixaria, não está querendo morrer E alguma coisa está acontecendo, porque fazia isso Ó, vó, vê se o carro é forte Ó O cara tem medo que acelere assim, vó? É Você tem medo de o que? Você tem medo de que corra com o carro? Não, não Correr não Correr não? E o freio, vó? Será que está funcionando? Hã? Nós estávamos voltando de piedade, mas ficou sem freio no carro Sem freio, só com freio de pé E o freio de pé é uma maravilha? Olha, olha como que é o freio de pé, olha Olha, olha Ela descobriu, gente Não, não é, o cara acho que ele estava cavando para fazer a cavalinha de pau Não, mas... É que agora nós mexeu no freio Mas ele não estava segurando assim Você viu como segurou? Chegando para o pneu agora Olha, olha Ela percebeu, mas ela percebeu esse barrigão Olha, olha Eu que não botava lá fora Eu escutei o rosto Mas você estava morre Daí eu escutei o rosto Eu falei que isso vai ser pago Não vai ter caminhão Não vai de barulho Mas eu falei, vou tirar isso aí Daí Olha, vó Eu fiquei olhando, né Tá vendo? Quando o tecido chegava E aí que eu vi Está rodando que nem um peão Está rodando que nem um peão? Olha, olha Olha, eu nunca vi Olha, o freio está ruim, vó Segura, vó Segura aí, vó Segura, vó Segura, vó É confortável o carro? É confortável o carro? É Está fixado? Está fixado, vó Não? Não, ainda não Tem que correr muito Tem que correr muito também Tem que correr sem por hora, né Sem por hora, vó Olha, agora o freio está bom Vamos ver se vai frear, vó É bom experimentar Oh, do céu Segura bem Segura bem a cara dela Não, mas eu não liguei quando a gente quer experimentar, né E o freio é essa roda aqui, gente Então, está freio só essa aí Ah, tá Ele está grudando mais esse freio do que o de lá Tem que ir regular a outra Ah, sim É que nós só mexemos só aí daí Não mexemos mais E aí que chegou? Cheirou? Cheirou borracha, vó Olha o cheiro de borracha É da roda É do pneu lá E aí, vó, o que você achou? Tá Gostou do galachão? Quer dirigir, vó? Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje é meu aniversário Só quero passear Só quero passear Só quer passear só, vó? Tem folga na direção Ah, sim E aí, vó, o que você achou do carro? E quando vai assim, devagar, gasta menos? Andar devagar, gasta menos É? Agora se começar andar com o pé lá embaixo, acelerando que nem um louco, aí gasta É? Quer ver? Quer ver como que gasta, vó? Não 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 quero ver Não quero ver Quer, cheiro Tem que puxar um leite aí, cheiro Não aguento, cheiro Eu vou entrar de frente lá Não tem vantagem Quer ver, vó, como que gasta, andando de grande louco? Não Não gosto Está melhor Olha, vó Hoje não gasta Hã? Hoje não gasta A gente a empurrar, vó Pode, igual pra mim a gente a empurrar A gente a empurrar Eu acho que é do sério Sério A gente a desce com a bebida, né? Olha, vó O carro não esterce direito, vó Olha o que a gente tem que fazer Eu até sei empurrar Eu até sei empurrar Eu até sei empurrar Ai, eu até sei empurrar Vai ter uma fechada agora? É intermedia Não, está aberto Está tão escuro? Está, bem escuro É o tempo que está escuro É com uma pedrinha Parece que a gente tem luz Olha o freio, mas o freio está lá embaixo ainda Tem que regular o freio ainda Olha o freio, está lá embaixo ainda Tem que dar uma regulada nele É verdade? É verdade Ele está freando Mas o freio está muito lá embaixo ainda O que é isso? Isso aí é madeira para o rapaz que vende matou a construção É um rosto É Nina, vá para dentro Parecia mudou isso Está procurando eu Olha lá o pai Qual foi a sensação de andar de galaxão? Foi gostoso? O carro é confortável Dá para ir longe É Vamos viajar então Vamos em Curiúva O galaxão e a vó Aí O próximo rolê que a Ney faz Ela vai fazer o teste de consumo A Ney vai andar bastante mesmo Para ver quanto que gasta Pode ser? A casa da vó Aí vó, dá um joinha para o pessoal Olha Dá um joinha lá Aqui ó Manda um joinha para o pessoal Que agora a senhora vai sair lá no Youtube Vou sair? Vai sair no Youtube É Por isso que a Ney vai apertar as gratas Aí a Ney vai aprender Aí rapaziada a vó andou de galaxão né vó Gostou? Gostei E é isso aí né galera Nós demos um rolê de galaxão É Falei para a vó aqui Aí ó Damos de galaxão hein E é isso aí né galera Não deu para finalizar lá que eu fui conversar com a vó né Mas estamos aí Já chegamos aqui em casa Galaxão já está guardadinho né Então é isso aí né galera Quem gostou do vídeo aí ó Da vó né A gente dando um rolê de galaxão com ela Foi aniversário dela E a gente deu um... Como que se diz? Um susto né Mas ela não se assustou tanto na hora que eu falei que estava sem freio Mas é isso aí né rapaziada Quem gostou do vídeo Já deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Fui Bora